Eee, viva! 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 Vai, pai! Acende a luz lá, mãe. Viva! 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 Eu tava na festa no Nicole! Viva! Eee, caiu meu balão! De novo, de novo, de novo! Viva! Aê! Viva! 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 Pega! Cê consegue? Capotou Capotou E agora? Eu vou sentar você mesmo Eu vou comer diferente daqueles macacos Quê? Viva! 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 beijo aqui ó beijo